Safax é uma cidade portuária, capital da província de mesmo nome. Localiza-se no Golfo de Gabes, na costa leste da Tunísia, país da região do Magrebe, no norte da África. Safax, com seus mais de 300 mil habitantes, é a segunda cidade mais populosa da Tunísia, atrás apenas da capital nacional Tunis. Fundada em 849 d.C. sobre as ruínas da cidade romana de Taparura, Safax já foi ocupada por normandos sicilianos no século XII, por espanhóis no século XVI e, posteriormente, por turcos otomanos e piratas bérberes. O porto marítimo de Safax é o maior pesqueiro da Tunísia. É grande também a produção agrícola, que ocupa cerca de 90% das terras da região, tornando Safax a maior produtora do país de azeitonas e castanhas. A cidade tem uma forte indústria de couro, lã, fosfato, azeite, esponja, esparto, um tipo de grama e de processamento de castanhas. Além disso, seus habitantes são conhecidos por dominarem as técnicas nas áreas da construção civil, marcenaria, serralheria, artesanato e produção de objetos de ouro e prata. Tudo isso faz com que Safax seja considerado o centro econômico do país, uma cidade comercial que atrai investidores e empresários. Desenvolvimento socioeconômico, liberdade de serviço e governança democrática na Tunísia são melhores do que na maioria das outras nações do norte da África. Mas o país sofre com a instabilidade regional, o aumento do extremismo islâmico, a alta taxa de desemprego, principalmente entre os jovens, e as dificuldades na implementação de reformas para gerar crescimento econômico. O islamismo é a religião oficial da Tunísia. Cerca de 99% da população é muçulmana e segue a tradição Malik, um dos maiores grupos do ramo sunita. A maioria, porém, vive um islamismo nominal ou não se considera religiosa. Isso faz com que a Tunísia seja considerada um país bastante secular e o menos religioso do mundo árabe. Mesmo assim, o islã influencia todos os aspectos da vida dos tunisianos, fazendo muito deles se tornarem supersticiosos e adeptos da bruxaria. O ensino do islamismo é obrigatório nas escolas públicas. O cristianismo e o judaísmo são ensinados para os alunos do ensino médio, mas dentro da perspectiva e das fontes islâmicas. Cristãos e judeus são as minorias religiosas mais significativas. Nas últimas décadas, vem crescendo o número de seguidores de Jesus de origem muçulmana, mas esses irmãos sofrem pressão social e familiar para retornar ao islamismo. Eles se alimentam da palavra principalmente através do conteúdo online, pois sofrem todo tipo de restrição se compartilharem abertamente sua fé. Causam medo às hostilidades e represálias, à vigilância feita pelos serviços nacionais de segurança e pelos elos entre organizações islâmicas e o crime organizado. Pedimos que toda a Tunísia se lembre de ti, Senhor Deus, e a ti se converta, que a Tunísia se prostre diante de ti, pois do Senhor é a Tunísia, e és tu quem a governa. Salmo 22, 27 e 28 A Tunísia tem um passado cristão com testemunho de fidelidade e resistência. Ore para que o Senhor continue a sustentar seus filhos de hoje, com essa mesma fé, coragem e perseverança. Ore para que Deus desperte mais evangelistas e discipuladores para o povo tunisiano. Ore por igrejas fortes na Tunísia, onde os seguidores de Jesus sejam acolhidos e possam cogregar. Ore para que pelo menos 10% dos muçulmanos de Safax e de toda a Tunísia se convertam ao Senhor Jesus até 2030. Ore para que pelo menos 10% dos muçulmanos de Safax e de toda a Tunísia